Vamos lá, bola rolando! Começa o jogo! Começa a decisão do Campeonato Mineiro! Primeiro jogo da grande final em Sete Lagoas da Arena do Jacaré. Atlético contra Cruzeiro. Mancini carrega a bola, o lançamento para o Magno Alves, chegou na frente do goleiro, tocou, para fora! Olha o lançamento do Mancini, a defesa do Cruzeiro parou pedindo impedimento. Mancini vai para a cobrança, expectativa batida para o gol! Gol! Mancini! Mancini do Atlético! Aos 4 minutos do primeiro tempo, bate ao direto do Mancini, o Fábio não se mexeu e a bola balançou a rede. Todo mundo esperando o cruzamento para o Hever, para o Leonardo Silva e o Mancini meteu direto para o gol com pouquíssimo ângulo. Um para o Atlético, zero para o Cruzeiro. É escanteio para o Cruzeiro, Cruzeiro mandando todo mundo para a área. É a cobrança na primeira trave, o desvio de cabeça, conseguiu tirar Gilberto e emendou! Para a defesa do Renan Ribeiro! Escanteio cobrado. Outra vez o Cruzeiro no ataque, o Alisson faz boa jogada, tentou bater a bola no lado de fora da rede. A arbitragem parou, pensou e marcou tiro de meta. Montijo chega por baixo, o Felipe Sopes não consegue pegar o Montijo que vai pelo meio. Avança o argentino, fez boa jogada, rolou na frente, o Alisson bateu! Gol! O Alisson do Cruzeiro! Aos 26 minutos numa arrancada do Montijo, foi na diagonal deixando todo mundo para trás. Achou o Alisson que pegou de primeira. É a finalização, é o ponto alto do Alisson, manda a bola no canto e deixa tudo igual. Um para o Atlético, um para o Cruzeiro em Sete Lagoas. Aí chega o Gil para brigar pela bola. Disputou com o Giovani Augusto que ganhou na base da raça, o Atlético chega com muita gente. Magno Alves, Patrick, está livre, percou o perdimento! Gol! 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 Do Atlético! Patrick! Gol! Aos 36 minutos, Patrick! Que partida vencida estava avaiando, estava criticando. Recebeu livre na área, bateu rasteiro. Fábio não conseguiu pegar. Dois para o Atlético, um para o Cruzeiro, gol do Patrick que sai comemorando. Deu um abraço no Giovani, o goleiro reserva. Olha só, na super câmera lenta, a vibração, a comemoração do Patrick, o desabaste do Patrick. Dois para o Atlético, um para o Cruzeiro. Bola rasteira na direita com o Patrick. Ele vai para cima, ganha da marcação, entrou na área, faz boa jogada, bateu! No lado de fora da rede! Henrique, bola tocou na frente, está valendo, o Alisson domina, tenta passar, Montijo emendor! E a bola foi para fora! Bola pela linha de fundo, sobrou para o Montijo! Henrique, ameaça bater, toca atrás com o Fabrício emendor! Bateu firme na bola, o Renan Ribeiro segurou firme. Henrique! Bola tocada na linha de fundo com o Everton, bateu rasteira, Gilberto emendor, na trave! Montijo emendor para fora! Para fora, a bola não entra! Montijo, na esquerda o Montijo jogou para a área, o Alisson de cabeça no canto! Renan Ribeiro encaixa mais uma! Aí o Montijo contra o Giovanni Augusto, tomou uma bolada no rosto agora o Montijo. Disputou com o Giovanni Augusto, banco do Atlético, se levanta, reclama, cobra um cartão ali para o Montijo. O Alisson está mostrando... Vermelho? Vermelho! Está expulso o Montijo! Era jogado aqui no campo! Está expulso o Montijo, principal jogador do Cruzeiro! Por esse ângulo, olha só a chegada do Montijo, a disputa de bola! Era para vermelho, era para amarelo ou não era para uma coisa nem outra? Mas, presidente, você decide! Veja bem Rogério, na lei está escrito o seguinte, dar ou tentar dar, é um carrinho que visa pegar o atleta. Se pega, machuca, não interessa se não pegou, é um lance passivo de cartão vermelho. Vai terminar o jogo, Fabrício na direita com o Henrique e o Arthur apica pela última vez! Termina o jogo na Arena do Jacaré! Dois para o Atlético, um para o Cruzeiro! Termina o primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro! O Atlético sai na frente!